Olá, meus amores! Então vamos lá, né? Nosso primeiro tutorial, eu gravando com o celular porque a câmera acabou de pifar. Então, vai sair um pouco tremido, mas, isso eu estou acostumado, né? Minha câmera está aqui ainda, a vontade de picar ela no chão, meter a mão e ela puf, cair no chão, porque eu estou com a raiva dela, imagina, né? Então vamos lá tentar gravar com o celular. Eu vou minimizar o jogo. E o tutorial de hoje é sobre o programa que eu uso para editar os meus vídeos, tá? Como a câmera me deixou na mão, eu vou ter que editar tudo de novo, tá? Então vamos lá. Eu e meu amor... Ai, que coisa linda! Eu vou abrir aqui o Google novamente, tá? E para eu instalar o editor de vídeo que eu uso, que é o other story, eu assisto vários vídeos, tá? No YouTube e procuro aquele que é o melhor para eu instalar, aquele que dá certo. Então eu passei a manhã toda hoje assistindo os vídeos e achei um tutorial no canal PC Hack, tá? Eu vou deixar a descrição do link desse canal para vocês, tá bom, meninas? E vou fazer do jeito que ele ensinou para mim. Eu já abri aqui já um instalador que ele manda, quer dizer, que mico. Ah, apareceu agora. Espera aí que vai atualizar a página. Tá? Então pronto. E aqui o link é o mega.co.nz. Mas na descrição do vídeo dele está o link da onde está o nosso programa. Vou voltar para cá de novo. Tem um bocado de coisa aberta. Então, aparece a página aqui, eu clico em baixar, tá? E ele vai baixar, né, para o PC. Vai demorar um pouquinho, tá, meninas? E assim que tiver o Daward completo, eu volto com vocês mostrando como é que a gente ativa o Vandestory, como você sabe, ele é comprado, tá? Então, a gente tem que ativar ele ou craquear, né? Me perguntaram por que eu não uso o Sony Vegas. Eu tenho uma história de amor e ódio com o Sony Vegas, tá? Assisto vários tutoriais das meninas que usam. Já passei dias, passei um mês assistindo todos os dias, o dia todo, tutoriais do Sony Vegas e eu não consigo aprender a bulir no Sony Vegas. Não consigo, não consigo, tá? Ah, é super fácil, super fácil. Gente, o Sony Vegas é em inglês. Se eu não consigo falar corretamente o português, imagine Sony Vegas em inglês, tá? E isso, para mim, é uma dor de cabeça enorme, eu não tenho essa paciência, não. E eu prefiro muito o All The Shorty, porque além dele vir em português, ele é um editor super fácil de bulir, principalmente para quem está começando agora, ele é um editor super fácil de se bulir e editar os vídeos, tá? Então, vou deixar aqui abaixando e daqui a pouco eu volto. Bom, meninas, depois que ele faz o Daward completo, tá? Ele demorou um pouquinho, demorou mais, porque geralmente é rápido, poder fazer o Daward. Ele abre automaticamente essa partinha aqui, ó. Tá? E eu gosto de salvar tudo no Daward. E é só clicar em salvar. Aí ele vai descer aqui, ó. Deixa eu ver bem pertinho pra vocês verem. Essa barrinha aqui. E eu vou imunizar isso aqui. E antes de imunizar, eu vou clicar aqui nela, tá? Agora sim eu vou imunizar. E ele vai abrir isso aqui, ó. Não é pra abrir isso aqui, tá? O Windows não pode abrir esse arquivo. Ninguém merece. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar novamente, tá? Eu vou... A louca. A louca esqueceu que o PC foi roubou matado, então o PC tá sem os programas que devia tá. Então, sem o Nina Errar, acho que é Nina Errar, não sei de pronunciar o nome, sem esse programinha aqui, não tem como eu fazer o Daward do nosso editor de vídeo. Então, se vocês não tiverem esse programa aqui, tá? O Nina Errar, eu acho que é assim que se fala, não tem como fazer o Daward do editor de vídeo pelo site que eu tô fazendo, tá bom? Ou qualquer outro programa que vocês queiram colocar no PC e precisar desse programa. Então, eu venho aqui no Soft, eu tô preferindo abaixar mais, fazer o Daward de alguns programas pelo Soft, porque eu abaixo aqui, tá vindo com vírus, tá? E com muita coisa pra ser editada, que vai ser colocada no PC que você não precisa. Então, eu prefiro sempre baixar pelo Soft, tá? Então, eu vou botar aqui no Daward. Meu PC tá super lento. Ele vai abrir outra página, eu vou clicar em Daward, novamente. E ele vai começar o meu Daward. Então, eu vou ter que fazer o nosso carinha aqui. Eu vou salvar, tá? Ele vai baixar aqui. Então, enquanto ele abaixa, eu vou dar um pause e continuo o vídeo com vocês. Então, já baixou, eu vou clicar aqui, ó. Aqui é o Linear, tá? Pra poder baixar no PC. Aqui apareceu esse negócio aqui do Soft, que esse aqui é o Linear, tá? Não é ainda o editor de vídeo. Aqui aparece aqui a licença, nananana, eu vou clicar em Instalar. E ele vai instalar, tá? E ele vai instalar, tá? Eu vou dar OK. Concluir a instalação. Pronto, fomos. Temos o arquivo Linear já no PC, tá? Então, já temos eles aqui. E agora eu vou baixar o nosso editor de vídeo. Eu vou clicar novamente nele, tá? Ele fica no meu Daward. O Linear vai abrir essa página. Ai, meu pai, demora. E eu não quero comprar nada, eu vou fechar. Não tô afim de comprar. E aqui o Linear abriu a página. Então, eu vou extrair pra cá. Tá? E eu vou extrair também. Agora não, você fica aí. Pronto. E aqui está o nosso editor de vídeo, tá? Depois que eu baixei o Linear, extraí o vídeo que eu puxei pra lá. Deixa eu mostrar novamente pra vocês. Quando vocês abrirem, ele vai abrir isso aqui, tá? E eu fui no segundo vídeo de Tofu e puxei ele aqui assim até aqui a área de trabalho, tá? Puxei e larguei. Vou minimizar aqui que ainda vou precisar dessa página e ele está aqui. Vou dar dois cliques nele. Ele vai abrir. Executar. Vai ficar vendo essa cara feia aí. Vou dar assim. Essas duas caras lindas. E aqui ele me disse eu quero em português, em inglês, espanhol, em italiano, em chinês e vai. Eu quero ele em português. Vou dar ok. E eu vou clicar aqui em eu li e concordo que eu não li nada. Seguinte. E vai clicando. Seguinte, 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 seguinte. E ele começou a baixar. A câmera ainda está aqui, tá? Estou com o olho de você. Ai. Gente, ficar segurando o celular é um ó. Vai sair tremido. O vídeo, meu Deus do céu. Pronto. Foi. Foi. Foi, meu filho. Já foi, meu filho. Já foi, meu filho. Concluí a instalação. Sim. Ah, concluí a instalação. Ah, concluí a instalação. Ah, concluí a instalação. Ai. Maria ficou quietinha. Dormiu. Bora, filho. Demorou, hein? Eu vou dar um pause, tá? Até ele concluir isso aí. Pronto, bonitais. Ele já deu aqui o sinal dele de vídeo. De vida, tá? Eu vou botar aqui, executar. Antes disso, participar no programa de melhor experiência do utilizador. Eu nunca marco isso aqui. Executar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que demora, meu pai. Fica aí vendo o emo. Ah, ele tá abrindo. O bom que o celular eu posso botar bem de pertinho, mas eu fico tremendo. Olha, minha filha. Esse vídeo eu passei bem rapidinho. Eu tenho quase 10 minutos de vídeo. Louca. Então, ele vai abrir aqui, tá? Wendashory. Abreu. E como sempre, ele abre aqui assim, tá? Esse aqui é o novo. O meu era rosa. Esse aqui agora é azul. E eu vou botar ele em modo completo. Mãe, 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 mãe. Tá louca. Ai, o programa não está respondendo. Quando ele quiser, ele responde. Nem parece que eu formatei o PC. O PC... Eu vou ter que formatar de novo e ter esse mesmo trabalho. Ô, meu pai. Então, ele já abriu aqui. E aqui em cima, ele tá me dizendo que ele não está ativado. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos chegar bem de pertinho pra você ver. Vamos clicar aqui. Ele vai abrir essa janela. E a gente vai colocar aqui. Ativar o produto. E ele vai abrir isso aqui. Eu vou chegar pra cá. Você lembra aquela parte que eu falei a vocês daqui? Que eu ia abrir por último? Então, eu vou dar dois cliques nela. Vai me parecer isso aqui. Tá? Aqui vai estar pedindo aqui e-mail registrado. Tá? E eu vou colocar esse e-mail aqui. Cadê meu mouse? Esse e-mail aqui. Que é lá o registro lá do menino que fez o vídeo. Vou colocar aqui. Colar. Tá? E eu vou colocar esses números aqui, ó. Registron Código. Tá? Isso tudo aqui. Os números aqui. Copiar. E embaixo, chave de licença. Eu vou colar. Vou botar em... Clicar em comprar. Ou era ativar. Não era comprar. É clicar em ativar. Ah, louca. Eu apertei em comprar. Vai aparecer essa página aqui. Vocês vão clicar aqui. Tá? Não mostro novamente. Dá o OK. O OK. O OK. Ele vai fechar. Só eu não quero comprar. E já sumiu aqui o... Ele já sumiu aqui e está ativado o nosso Ride the Shorty. Como eu falei pra vocês, esse daqui é o novo, tá? É o mais recente. O Ride the Shorty. Tá? O vídeo editor. E vou editar meu primeiro vídeo nele. Eu estava usando o outro, que é aquele que ficava o rosinha. Mas deve ter algumas novidades ou as mesmas coisas. Transições. Tem algumas transições novas. Já gostei. Imagens. Tá? Efeitos. Gostei muito já. Texto. O som. Né? Tem música. Ah, beleza. Então, vou ficar por aqui. Esse aqui é o vídeo editor que eu uso. O El Chore, tá? Pra vocês. Espero que tenham gostado. Que tenham pedido. Qualquer dúvida, só me procurar no Face. E o próximo vídeo vai ser o Photoshop. Que é o Photoscape que eu uso pra montar as minhas figurinhas pra vocês. E vai ter editor dessa nova versão do El Chore. Tá? Então, até o próximo vídeo. Até mais. E desculpa, meninas, a qualidade do vídeo que eu estou gravando pelo celular. Então, até o próximo. Um beijinho, beijinho. Bye, bye.